Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. A nossa aula de hoje é sobre ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma sequência de reações exodérmicas e endotérmicas associada à cadeia respiratória, que permite a liberação da maior parte de energia utilizada nas atividades desenvolvidas por todas as células. Então, as moléculas do ácido pirúvico, resultantes da degradação da glicose, penetram no interior das mitocôndrias. Então, observe que o ciclo de Krebs acontece no interior das organelas denominadas de mitocôndria, onde ocorrerá a respiração propriamente dita. Então, a respiração celular ocorre dentro das mitocôndrias, resultante da degradação da glicose, que é o ácido pirúvico. Cada ácido pirúvico desse, então, reage com uma molécula de substância conhecida como coenzima A, originando três tipos de produtos. Acetil coenzima A, gás carbônico e hidrogênio. Então, que isso fica bem claro para vocês, que vai originar três produtos. Acetil coenzima A, gás carbônico e hidrogênio. O CO2 é liberado e os hidrogênios são capturados pela molécula de NADH2, formados nessa região. Essa participação, como veremos mais tarde, da cadeia respiratória. Então, em seguida, cada molécula de acetil coá reage com uma molécula de ácido oxalacético, resultado em citrato, ácido cítrico e coenzima A. Igual a gente consegue observar no esquema. Um acetil coá mais um acetil oxalacético, forma um acetil cítrico mais um coá, que é coenzima A. Ok? Então, analisando a participação da coenzima A na relação acima que nós acabamos de ver, só para vocês relembrarem, Vemos que ela reaparece intacta no final. Tudo se passa, portanto, como se a coenzima A tivesse distribuído para anexar um grupo acetil ao ácido oxalacético e sintetizar o ácido cítrico. Cada ácido cítrico passará em seguida por uma via metabólica sílica, denominada de ciclo do ácido cítrico, ou o nosso tão conhecido ciclo de Krebs, durante o qual se transforma sucessivamente em outros compostos. Então, este aqui é o ciclo de Krebs. E nesse esquema, ele ilustra de maneira simplificada as etapas. Então, ao entrar na mitocôndria, cada molécula de piruvato dá origem a uma molécula de gás carbônico, uma de NADH mais íons de H+, e uma de acetil, que é justamente a que dará início ao ciclo. O acetil incorpora uma molécula de coenzima A, formando acetil-CoA. Este se combina com o composto de 4 átomos de carbono, o ácido oxalacético, liberando a coenzima A. Forma-se assim o ácido cítrico. Ao longo do ciclo do ácido cítrico, perde 2 carbonos na forma de CO2. E íons de hidrogênio, que são capturados por NADH mais e FADH. A gente pode observar que também ocorre a formação de ATP. A partir da união de um fosfato inorgânico ao ADP, ao final forma-se novamente o ácido oxalacético, que se unirá a outro acetil-CoA, reiniciando o ciclo. Note que a molécula de acetil, composta de 2 átomos de carbono, é completamente degradada. Então, os produtos finais do ciclo de Krebs são 3 moléculas de gás carbônico e 1 molécula de ATP, além de elétrons energizados e íons H+. Estes são imediatamente capturados por moléculas de NAD+, que se transformam em NADH+, mais íons de H+, e de FAD, que se transformam em FADH+, 2. Ambos, NADH e FADH2, participarão da cadeia respiratória, que serão usados na produção de mais ATP. Então, os produtos da degradação, tanto dos lipídios quanto dos glicídios, entram no ciclo de Krebs, sobre a forma de acetil-CoA. Eventualmente, também podem entrar nesse ciclo produtos da degradação de proteínas. Assim, o ciclo de Krebs aproveita os produtos intermediários do metabolismo e constitui o ponto de partida para a síntese de novos compulsos. Então, este é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, pessoal. Então, os oito hidrogênios liberados no ciclo de Krebs reagem com duas substâncias receptoras de hidrogênio, o NAD e o FADH, que são conduzidos até a cadeia respiratória, onde fornecerão energia para a síntese do ATP. Então, no próximo ciclo, ocorre para cada acetil que reage à formação de uma molécula de ATP. Então, isso aqui, pessoal, tem que ficar bem claro para vocês, que os oito hidrogênios liberados no ciclo de Krebs reagem com substâncias aceptoras de hidrogênio, que é o NAD e o FADH, e que os conduzidos irão até a cadeia respiratória, onde fornecerão energia para sintetizar o ATP. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu o ciclo de Krebs. Só relembrando que o ciclo de Krebs é uma sequência de reações exotérmicas e endotérmicas associadas à cadeia respiratória, que permite a liberação da maior parte de energia utilizada nas atividades dos envolvimentos para a célula. Então, este é o ciclo de Krebs. E é bom também comentar que o ciclo de Krebs foi identificado em 1937 pelo cientista alemão Hans Adolf Krebs, que é por isso que ele tem esse tão famoso nome de ciclo de Krebs. E este alemão, ele era graduado, gente, em medicina. E ele, posteriormente, passou a interessar-se pelos processos de obtenção de energia nos seres vivos. Seus principais trabalhos giram em torno de análise de metabolismo celular, principalmente das transformações energéticas no interior da célula, estudando os músculos peitoral dos pombos, que desenvolvem intensa respiração celular aeróbia. Então, este alemão descobriu que certas reações, já bem conhecidas, que ocorriam na célula, estavam intimamente relacionadas entre si. Suas pesquisas permitiram a identificação da sequência e de reações que ocorrem na matriz mitocondrial. Na verdade, o alemão deu o nome do ciclo de Krebs de ciclo de ácido cítrico, a sequência das reações, uma vez que esse ácido é uma das primeiras substâncias que se formam. Por seu trabalho, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1953. Suas pesquisas sobre as transformações energéticas nos tecidos vivos abriu um caminho para o desenvolvimento da biologia molecular e permite a compreensão do metabolismo celular. Então, pessoal, a gente aprendeu sobre o ciclo de Krebs. Obrigado por assistir essa aula minha. Estou lhe aguardando a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!